Uma mulher com trajes muçulmanos foi baleada por policiais dentro de uma estação de metrô em Paris. As autoridades disseram que ela ameaçou passageiros. Os agentes atiraram oito vezes contra a suspeita que está em estado grave. A França está em alerta máximo para potenciais ataques terroristas. Passageiros saíram às pressas da estação Biblioteque François Mitterrand, no sudeste de Paris, mesmo sem saber o motivo. Foi o pior dia da minha vida, disse esta francesa, que preferiu não ser identificada. A polícia recebeu chamados de que uma mulher com vestimenta islâmica estaria ameaçando outros passageiros dentro de um dos vagões do metrô. Testemunhas contaram que ela apresentava um comportamento agressivo e que permaneceu assim mesmo após a chegada de oficiais aqui na estação, que fica na periferia de Paris. Um porta-voz do governo disse que a polícia atirou por considerar a situação perigosa. Ele contou que a mulher falava em explodir a si mesma e que não obedeceu às ordens para que mostrasse as mãos, seguindo com as ameaças. Os policiais também disseram que a suspeita gritou, vocês todos vão morrer. A promotoria confirmou oito disparos, feitos por dois agentes. Uma das balas atingiu o abdômen da mulher. Mais tarde, foi confirmado que ela não carregava explosivos nem armas. Duas investigações estão em curso, uma contra ela e outra sobre o uso de armas de fogo pela polícia. Após um professor ser assassinado por um radical islâmico há quase três semanas, a França entrou em alerta máximo para ataques extremistas. Os principais pontos turísticos de Paris têm sido esvaziados com frequência. Desde que o conflito entre o Hamas e Israel começou, mais de 800 atos antissemitas foram registrados no país, que acolhe as duas maiores comunidades de judeus e muçulmanos na Europa. Nesta terça, muros de casas da capital francesa amanheceram pichados com estrelas de Davi. O símbolo era usado na Segunda Guerra Mundial para marcar estabelecimentos judeus. A polícia também abriu uma investigação sobre o caso. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma